bom dia pessoal meu nome é Adilson e hoje estou aqui para começar mais um super vídeo hoje o vídeo é incrível gente, hoje estou aqui com a câmera apontada para essa muda de ceruguela e eu vou estar ensinando vocês como vocês fazerem mudas de ceruguela com galho grosso então se você reparar aqui por debaixo das folhas você pode reparar que foi uma planta feita com galho bastante grosso o vídeo que eu vou estar ensinando serve para todos os tipos da ceruguela e serve também para cajarana se você também quiser fazer o mesmo procedimento para mudas de cajarana você pode efetuar que também você vai ter aí um super de unha e realizamento então vocês podem ver gente que essa planta está super vingada, está em vaso, cresceu as brotações, está bastante linda e hoje é esse tipo de vídeo que eu quero estar passando para vocês então se você está chegando agora nesse canal se inscreva se você puder curtir, compartilhar esse vídeo eu te agradeço muito, você vai estar ajudando esse canal e também vai estar sendo ajudado então vem comigo então vamos lá gente eu estou com essa planta aqui que foi feita por esse método que nós vamos estar passando para vocês como vocês podem ver, é uma planta que foi feita menor, mas que também funcionou se você reparar aqui, foi feito daqui para baixo e daqui para cima foi a brotação se você reparar o enraizamento, você pode compreender que está super enraizada é um método muito eficaz, é um método novo, está sendo apresentado na internet o que você vai aprender agora é importante ressaltar e lembrar vocês que a ciriguela gente, ela pode ser efetuada sem nenhum hormônio enraizador, sem nenhum produto se você pegar só um galho e enfiar na terra, ele nasce também mas se você é uma das pessoas que nem eu que quer adiantar esse procedimento você pode sim utilizar hormônios enraizadores e também esse método caseiro que nós vamos utilizar para ter a sua planta desejada então vem comigo o método que nós vamos utilizar para enraizar vai ser com essa pasta aqui vermelha pode ser qualquer marca, não importa a marca, portanto tem que ser uma pasta vermelha então vou estar tirando aqui vou estar mostrando a vocês a cor dela, que realmente é vermelha então com essa pasta aqui, você pode enraizar galhos e árvores pegue um copo com água é importante ressaltar, tem que ser água mineral ou água de cacimbão ou poço, se for com cloro não vai funcionar em seguida, escolha seu galho eu estou fazendo com galho mais fino mas pode ser até da grossura da primeira planta que você viu no início do vinho dessa grossura para aquela largura vai funcionar então você pega você tira o excesso do tamanho você pode deixar com as folhas que não vai fazer nenhum problema bota a sua planta para tomar 10 minutos de água depois que tomar 10 minutos de água o que é que você vai fazer? você vai utilizar nossa pasta vermelha está botando um pouquinho de nada assim já dá para você estar fazendo em meu copo com água mexa e você vai ter uma substância como essa em seguida adicione o galho a essa substância você vai estar deixando aí por mais 10 minutos qual é o substato que nós vamos utilizar para fazer esse enraizamento você vai utilizar terra preta misturada com areia de construção só isso não adicione adubo porque adubo é quente pode matar a sua planta só areia com terra preta a utilização da areia vai ser para fazer sua terra não endureça deixa uma terra fofa e assim facilita a oxigenação das raízes do galho da sua planta pode ter sido se passado 10 minutos pegue o galho da sua planta como vocês podem ver aqui e adicione um vaso desejado em seguida gente é só você guardar e esperar as raízes vão começar a aparecer com 20 dias a um mês vai vir novas rebrotações tem vezes que essas folhas caem tem vezes que não caem espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês puderem compartilhar ele com seus amigos se inscrever no canal eu te agradeço venha fazer parte dessa família nós estamos sempre crescendo quero que você faça parte desse conjunto é importante também convidar vocês para o nosso grupo no facebook onde lá nós compartilhamos nossas ideias você envia a solicitação que os administradores do grupo vão estar aceitando todos vocês e lá você pode compartilhar suas ideias suas plantações pode estar tirando dúvida com os amigos e muito mais vou estar deixando também alguns cursos na descrição de como cultivar orquídeas é um ebook completo e também vou estar deixando um ebook completo de como cultivar suculentas invasos é um super curso onde você aprende do início ao fim e você também aprende como cultivar para vendas então é isso aí vou ficando por aqui fiquem com Deus e tchau tchau pessoal